As cores unidas da Benetton já chegaram a mais de 100 países do mundo, inclusive Cuba e Albânia. Esse império começou há 30 anos, quando quatro irmãos da pequena cidade de Treviso resolveram quebrar a monotonia e fabricar roupas coloridas para os jovens. A ideia deu tão certo que hoje a família Benetton é uma das cinco maiores fortunas da Itália. Luciano Benetton, o estrategista desse sucesso, diz que a sua receita foi fazer da aventura um dever e do dever uma aventura. Luciano, já escreveu livros sobre a tua história, uma história muito interessante. D'acorda-me um pouco, como é começado? É começado como podem começarem os jovens, sem nenhuma profissionalidade. Com uma espécie de visão de um jogo. E me lembro que a ideia principal, a nossa empresa é nata em 1965, mas a ideia é iniciada em 1960. Eu estava em Roma como espectador para as Olimpíadas. E eu vi um mundo de jovens que me impressionou. Eu vi um mundo de razas diferentes, de cores diferentes, de pele, de vestidos, etc. E assim, da lá, é nata a primeira traccia. A primeira traccia é iniciada... Mas no início, você abriu uma camada de uma camada? No início, nós fizemos as primeiras camadas quase a mão. A minha irmã me regalou um pullover, que era de um colore diverso, feito da lei. Era de um colore diverso, um colore que não se trova nos negócios, que não se era em comercio. E já os meus amigos me disseram, mas do que você tem comprado? Como posso ter também eu? E também isso me contribuiu a fazer essa ideia de poder ter um produto industrial que fosse feito para as expectativas dos jovens. E que coisa te movia naquele momento? L'ambição? Da que coisa você procurava? Eu penso que tem sempre um misto de fatores que te moviam. Um pouco a necessidade, ao início. Cioè, eu queria demonstrar de conseguir, a me stesso, de conseguir fazer algo importante. E depois me interessava também ver se eram soluções novas. Em Europa, naquele período dos anos 60, era realmente, da parte pensante dos países, dos economistas, etc., investindo em esse setor. Cioè, não era um setor bastante evoluto, bastante... E o tessile. E o tessile. Mas dices, então, se você é um homem que pensa em moda? A me parece, por nós, um termino não adato. Eu sempre disse que Benetton queria ser uma industria de abrigamento. Então, eu prefiro o papel do Benetton creativo, um papel do Benetton industrial, que tenta de razionalizar, com bom gosto, as exigências dos jovens, de quem trabalha, de quem vai à escola. Cioè, da gente ativa, diciamo, da sociedade. E em que momento, como você é usado desse successo de abrigamento? Em que momento você percebeu que estava se tornando uma extraordinária potência? Mas, guarda, isso... Me lo sou chiesto anche eu. Eu não tenho mai avuto a sensação de successo inteso de ser arrivado. Eu penso, eu espero, até todos os dias, e essa é um pouco a filosofia dos meus frateiros, todos os dias, quando andamos em ofício, pensamos que, em que dia, em que dia, hoje, avremo de encontros muito interessantes, avremo de ideias, avremo de ocasiões nuas. Mas, direi que o successo não é algo que me tenha praticamente frenado. Não, não sei. O successo, direi que, espero que seja domani, será que de amanhã. Como você definiria a você como um líder? Como você, como você, como você, que tipo de temperamento você tem? Queiro de simplificar as coisas, não fazer confusão, de ridurre. Depois, o meu caráter, também, me permite ser bastante sintético. não sou um grande, não sou um grande, não sou um que faz 10 propostas, segundo me é melhor ter duas, mas impostas muito bem, isso também para o juízo e para o esame com os outros. Dei afari, geralmente. E você é uma pessoa que trabalha, me parece muito relaxada, você é uma pessoa que trabalha ansiosa, pensa, como você diria? Eu tenho um carácter que naturalmente analiza muito, não sou um carácter superficial, não sou um carácter que preferisse não ver as coisas, se são coisas também incomodas, que não sei d'accordo, convém discutir com os outros, se você entende muito mais e eventualmente você é capaz de conviver os outros, mas não sou um acentador, não gosto de ter a última palavra. Não tem o poder para você, não tem esse deseo? Não, absolutamente. Oltre ao abrigamento, há um conceito, há um conceito dentro da tua indústria, esse conceito é diretamente ligado à propaganda, à publicidade, é uma ideia tua? Como é nata essa? Porque é uma propaganda muito forte, muito osada. Como é nato isso? Bem, é nata na 1982, nós éramos, digamos, uma empresa innovativa como produtos, mas vendíamos sempre mais do quanto produzíamos, então não havia uma necessidade de propaganda, de publicidade ou de comunicação, eram muito conhecidos, o produto andava assim, muito facilmente. Em que momento, nós queríamos entender o que podíamos fazer no setor da publicidade, ou seja, para ser innovadores. Então, nós tivemos um amigo comum, um encontro com Oliviero Toscani, o Fiorucci, que era amigo meu e amico também de Toscani, que nós queríamos ter feito no setor da publicidade, e com ele nós queríamos ter feito no setor da publicidade, que nós queríamos ter feito no setor da publicidade, para ser uma publicidade única, nova, para um produto mundial, que é uma presença em 120 países, que é presente em 120 países com esses 7 milha pontos, uma coisa um pouco especial, innovativa. Não me interessava que fosse uma publicidade para vender de mais, mas que fosse um sistema para comunicar, para conhecer o nome de esta sociedade. Para fazer uma imagem de esta marca. Esato. E a te, como é? Que te é sembrado tocar o tema tabu? Mas, inizialmente, é uma experiência nova. Não posso dizer que tudo era claro, que tudo era óbvio. Estava fazendo um percorso novo, diverso, do tradicional. C'era também muita curiosidade, inizialmente, da parte de tudo, da parte de mídia. Avevamos facilmente, se apresentava a campanha, e c'eram normalmente sempre 50, 100 jornalistas. Por isso, um grande successo. E eu acho que todos queriam entender o que era lá dentro, o que era lá dentro desse tipo de comunicação. E, naturalmente, nós estávamos na caixa de onda. Nós estávamos nos olhos de todos. Quando você está sob os olhos de todos, como você disse, você está em vitrine e você tem que expor. Você está realmente expor? Você faz uma propaganda de você mesmo? Nuda? Sim. Foi uma ideia durante um viajo, sempre com os toscanos. Eram andados ao Japão. O Japão, para nós, é um mercado que funciona muito. São grandes consumidores. Os japoneses turistas, eles vemos sempre com muitos acquistas, muitos sacos, muitas bolsas. E nós dizemos, mas como fazem? Com as pequenas casas que têm esses japoneses, a comprar? Se não pensamos a algo, provavelmente não vão comprar em futuro. Porque as casas não se agrandam, não crescem. E nós dissemos, porque não fazemos uma receita? Ou seja, provavelmente vão ter algumas coisas que não colocam mais. Então, nós pensamos, não só ao Japão, mas aos países ricos, às famílias ricos, que têm muitos capos de abilamento, que não colocam mais. E se fossem dados a populações, que são pobres, que precisam de esta coisa, provavelmente eles darem voluntariamente. assim se liberam, se faz outro espaço nos armados, e nós estamos lá. E como você pensou quando você viu? Qual foi a reação? Qual foi a reação? 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 a fim é o que se ne parli, não é que se são pessoas contrárias, porque isso faz aumentar a discussão e forse faz também escoprir a nós de problemas novos, de versiones, de visiones diversas, por que isso não é mais visto como um incidente. Não é considerado um incidente, faz parte do jogo, nós fazendo uma nova não somos compreensíveis para todos. Tu como grande empresário tem uma preocupação ecologica, é muito presente na tua filosofia de como gerir a tua empresa? Sim, penso que está crescendo em todos, em senso geral, não só pessoalmente, por que penso que será possível, que o problema é muito claro a todos, isso do inquinamento, de água, de atmosfera, etc., quer dizer que os nossos filhos irão menos bem, por que precisamos ser, por que forza, atentos a isso. Nós temos feito, por exemplo, todos os nossos estabilimentos, ormai, com, dotados de parqueios sotterrâneos, todos os postos de trabalho são em mezzo ao verde, são campanhas onde se vê soltanto verde, não se vê automobili. Isso é para educar também a gente e ter respeito pela natureza. Tu hai investido grande e fortemente na Formula 1 dos cursos automobilistas, por que? É uma passão pessoal? Não, nós tivemos sempre uma atitude para o esporte, uma passão, porque nós praticamos algum esporte da jovem, em família. Na círita? Não, não, não. A Formula 1, mas, mas, pode ser um pouco uma passão, um pouco um business, no sentido que a Formula 1 é visto em muitos países, forse é o esporte mais seguido ao mundo, através da televisão, por que era também uma publicidade, por nosso nome, era uma garantia, em mais um apoio que se dava ao nosso business. O fator anual do bairro da Bairro? É cerca de 2 bilhões de dólares, 2 bilhões de dólares. Tu, como um homem de trabalho, com grande successo, grande ritorno, obviamente, me dirai que aplica os soldados no teu trabalho. Sim. Mas os teus soldados personales, onde aplicas? Em que coisa dispensas? Não, como todas as organizações, não tenho dinheiro. Eu tenho uma vida organizada, por que eu tudo, muito facilmente, eu tenho dinheiro que me bastam para o meu viver. Não, como todas as organizações, não é que tenha de investimento personales, para investire. Os soldados vêm reinvestidos pela sociedade. Em que te piace spendere soldados? Mas, naturalmente, me piacciono os viaggi comodos. Eu, este viaggio em Sud-America o faço com um aereo personale. Isso é uma grossa facilidade. Sei, avere uma bella casa, uma macchina, mas não niente de mais. Eu me considero uma pessoa normal. Cosa tu considero para ti, os seus lusos? Que lusos te dão? Que coisa é o lusos para ti? Não ter preocupações, ao menos em que campo, no campo econômico. Não ter preocupações, ser muito concentrado no trabalho, por que ser um especialista. É bastante banal, mas, é a normalidade. Eu intendo ribadir que sou uma pessoa normal que teve uma quota de fortuna superiore à média que, a menos, também, do talento, se você quer, de energia, que, é bastante ironico para dizer que não é superman. há mais passado, você, vai passando como empresário momentos muito difíceis? Muito difíceis direi de não. Difíciles sempre, porque quando se faz, cê, 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 digamos que, que, as, cê, 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 centraso, cê, 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 o cê, Por isso, as soluções, as trocamos sempre. E você acha que as qualidades de um homem na sua posição, você tem todas as qualidades? Você tem algo que você quer desenvolver? Sim, mas não faço um problema. Não tenho complexos, mas penso que, no caso meu, devo ser muito riconosciente ao Padre Eterno. Obrigado. Para tudo o que eu tenho. Você é uma pessoa que agisce mais pela razão ou por l'impolso, a passão, um pouco, todos e dois? Não, 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 não gosto de raciornar. Seguramente, tem algo que nasce também não da um raciornamento, porque não tem nem lógica, mas também gosto de construir uma razão. E aí, você descobre tudo? Você é um homem que tem o sucesso, você tem o que você achou tudo? Você tem algo que você tem? Eu vivo, digamos, ao esterno da sua empresa. Eu vivo num país fantástico como é o Itália. Eu vivo num país fantástico como é o Itália. Eu sou realmente enamorado do meu país. Mas, às vezes, sento também o insuficiência do sistema de este país. Eu acho que poderia ser muito melhor, muito mais justo, muito mais perfeito. Mas, às vezes, o que eu penso em Itália, o país se desenvolve principalmente porque existem iniciativas personales, os empreendedores, os operários, mas pessoas singulares. Mas, às vezes, nós não conseguimos ser uma equipe. Nós somos muito individualistas, somos bons, 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 etc. Mas, às vezes, nós não conseguimos integrar. Eu gostaria que isso aconteça. Mas, às vezes, ambições políticas? Não? Você gostaria de entrar na política? Eu faço uma experiência política e eu compito que os tempos da política são muito mais longos, muito mais lentos. Então, não é no meu caráter. Seria impossível para mim. Seria impossível também porque a política se deve fazer a tempo pieno. Não poderíamos fazer a part-time. Portanto, eu acho que seria muito limitante. que me disseram que deve viver em Itália, não deve viagir, não deve pensar no seu trabalho. É impossível, realmente. Luciano, os soldados portam a felicidade? Os soldados não portam a felicidade, portam a tranquilidade. Então, se você tem dinheiro, saúde, bom caráter, etc., etc., possam fazer uma diferença. Mas, normalmente, não fazem a felicidade. Como você vê o próximo, assim? Que pincelar, uma força... O próximo secolo? Que portará, trovi? Como será esse mundo? Você que tem a pesquisar do novo? Eu penso... Eu penso... Eu vejo de grandes problemas... Por exemplo, em grandes problemas em Europa. Cioè, em Europa é um continente que, me rendo conto, é muito velho. É muito estatico. Não existem emoções novas. Emoções que, em vez, eu encontro em Estremo Oriente. Lá tem uma esperança de viver melhor, talvez. Porque vivem de uma maneira muito antiga. Mas, eu acredito, que grandes processos de evolução temos apenas em Estremo Oriente, neste momento. E a América continuarão com o número 1? Lá América, penso que continuarão, sim. Ela tem uma experiência e uma tecnologia, muito social, econômica, etc., que faz-se de grande longa o primeiro país ao mundo. Muito bem. Então, graças a esta entrevista e, a breve... Graças. Graças. Felicidade. Fortuna.